E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e é o seguinte, velho, o bagulho tá ficando louco Cês tão vendo o que eu tô falando? Eu não tô nem rindo É porque agora tá sério mesmo, você lembra daquele filme, a entrevista, que foi cancelado Hackers invadiram a Sony, falaram que se esse vídeo saísse eles iam tá causando uma guerra Aí o Estados Unidos entrou no meio, o FBI foi investigar os hackers, descobriu que de fato o ataque veio da Coreia do Norte Pois o filme tem um roteiro que envolve a situação... Mano, caralho, que loucura Essa história é gigantesca, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso e eu vou deixar eles aqui na descrição Então se você não sabe do que eu tô falando, para, vai lá, assiste os vídeos e volta pra esse aqui Porque a história agora tá em outro patamar, muito sério, mas tá quase beirando uma guerra mundial foda Entre Estados Unidos e Coreia do Norte por causa de um filme Bom, tudo começou então porque a Sony cancelou, pelo menos, assim, não cancelou o filme Mas cancelou a estreia, cancelou o lançamento de DVD, cancelou tudo por enquanto Por causa dos ataques hackers sofridos por ela e por ameaças feitas Levando a crer que o governo norte-coreano tem alguma coisa a ver com essas ameaças, certo? Beleza O presidente Barack Obama, ele deu um pronunciamento, ele fez um pronunciamento falando Que ele acha que a Sony errou Que a Sony não deveria ter cancelado esse filme Principalmente por causa de terem sofrido essas retaliações da Coreia do Norte Que não é certo um ditador estrangeiro vir aqui e oprimir e fazer, e ser opressor em cima do seu país Então acabou ofendendo o próprio Barack Obama Então o Barack Obama ficou puto com as pedras, ó O bagudinho ficando louco, certo? Então, o Barack Obama ficou puto com a ação da Sony de cancelar o filme E aí, o FBI lançou em uma nota oficial, ontem, no caso, anteontem, pela data que esse vídeo tá saindo Que ele acusa oficialmente a Coreia do Norte em envolvimento no ataque, mano E aí, galera, é o seguinte Imagina você lá, um ditador foda lá na Coreia, mega respeitado E aí você tá vendo todo mundo falar de você Não independente de você estar envolvido ou não Todo mundo falando que você, tipo, mano Você foi o maior pau no cu com outro país, tá ligado? Com o maior país do mundo, com a maior potência E aquele, o imperador norte-coreano lá, ele tá louco pra comprar uma guerra com os Estados Unidos, né? E aí, agora, ele pediu nesse sábado, dia 20, ou seja, ontem, né? Hoje pra mim, mas ontem pra vocês Uma investigação conjunta com os Estados Unidos sobre aquele ataque cibernético Então, por quê? Eles já falaram assim, ó Se liga só nas palavras, né? Tá traduzido, então obviamente tá diferente, mas enfim Falaram que diante das afirmações sem fundamentos e difamatórias que os Estados Unidos estão propagando Propomos uma investigação conjunta sobre este incidente Afirma um comunicado do Ministério Norte-Coreano das Relações Exteriores Sem necessidade de recorrer às torturas utilizadas pela CIA Podemos demonstrar que esse incidente não tem nada a ver conosco Afirma em nota citada pela Agência Oficial Norte-Coreana, KCNA Então, a Agência de Inteligência Norte-Coreana cutucou a CIA, velho Falou que a CIA tortura as pessoas pra descobrir o que ela quer Mano, esse bagulho tá dando o que falar, velho Olha, eu honestamente, eu não sei mais o que dá pra fazer assim Se a Coreia do Norte tá falando que não tem nada a ver com isso Então, acho que eles tinham que notar uma... Eles tinham que lançar... O governo norte-coreano tinha que lançar uma nota Na minha opinião, acho que é a única solução pacífica pra isso Eles tinham que lançar uma nota falando Beleza, pela gente tudo bem, pode lançar o filme A gente coloca até ele pra passar aqui no nosso cinema Isso eles não vão fazer Que eles gostam de alienar o povo deles, bando de filha da puta Mas enfim, eu acho que eles vão... Eu acho que eles deveriam Se eles quiserem mesmo a paz, eles deveriam falar Meu, pela gente tudo bem, pode lançar A gente até apoia, sei lá, fazer alguma coisa Tipo assim, lancem o filme, não tem nada a ver com o governo Mas eles falarem Ó, a gente não tem nada a ver com isso, mas beleza Melhor que não saia mesmo o filme Você bota um atestado de culpa em cima deles, certo? Por razões óbvias Enfim, então, na minha opinião O único jeito de isso terminar por bem É a Coreia do Norte lançar uma nota oficial Autorizando, né Dando aval pra esse filme sair Algumas pessoas ainda acreditam Que isso tudo é uma puta ação de marketing da Sony Porque eu vou te falar Eu tô mega curioso pra assistir o filme E eu sinto que ele não é lá essas coisas Mas eu tô ansioso pra assistir o filme Tudo por causa dessa confusão toda Quer dizer, o filme que tá quase gerando o fim do mundo Então, os Estados Unidos não tem muito o que fazer nessa situação Eu acho que o Barack Obama, na verdade O FBI não devia ter soltado nota nenhuma Acusando a Coreia do Norte Mano, não mexe com os doidos, velho Deixa os doidos quietos, entendeu? Mas agora, já que chegou nesse rolo todo Eu acho que a Coreia do Norte Deveria Se eles não querem a guerra Tranquilizar a situação e falar Beleza, pode colocar o filme É o único jeito que eu vejo uma situação E vocês? Se você tem uma solução pra esse caso Deixe aí nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patrícia Até a próxima E valeu!